Olá, eu me chamo Enzo e sou filho de uma pessoa que vive com a doença de Parkinson. E hoje eu irei contar a vocês uma história sobre um netinho que conta do seu avô que tem a doença de Parkinson. Às vezes a gente vai visitar meu avô no fim de semana. É muito legal. Ele é o avô mais maravilhoso e divertido que alguém pode ter e tem as melhores ideias. No momento ele mora em um castelo feudal, mas quando eu era bem pequenininho, o avô ainda não morava em um castelo. Naquele tempo ele construiu uma casa na árvore para mim e nós ficávamos sentados à vontade lá em cima comendo torta de maçã com as pernas balançando. Depois de comer bastante, a gente brincava de cavaleiro, que é minha brincadeira preferida. Eu sempre era o forte e valente cavaleiro Jonas e com minha pesada armadura cavalgava pela região. Vovô era o meu cavalo. Era muito divertido. Vovô era um cavalo super veloz, teimoso e selvagem. Fazia tantas macaquias que eu como cavaleiro quase sempre caía do seu lombo de tanto rir. Agora a casa na árvore ainda está no jardim da casa do meu avô. Só que não podemos mais comer torta de maçã lá em cima. O vovô tem uma doença que o transformou num cavaleiro com uma armadura pesada. Ele diz que quem usa essa armadura não pode subir em árvores. É claro que não. Essa armadura é como uma couraça grossa e pesada em volta do corpo. Com ela a gente só pode se movimentar bem devagar. E muitas vezes é tão cansativo carregá-la que meu avô fica totalmente esgotado. Na maior parte do tempo, o corpo do vovô treme. Na verdade, quase sempre. Às vezes pouco menos quando ele acaba de tomar o seu remédio e muito mais depois de algumas horas. Meu avô diz que por causa dessa doença do cavaleiro, seus músculos tremem simplesmente por não quererem mais. Sem movimentar de acordo com sua vontade. Muitas vezes também, vovô também perde o equilíbrio e quase cai. E quando quer se virar enquanto caminha, começa a patinar. Com pequenos passos sem sair do lugar. Como se eu tentasse se equilibrar sobre um pequeno bastão de madeira. Meu avô me explica que isso acontece porque é mesmo muito difícil se movimentar com a armadura. Eu não consigo ver a armadura de jeito nenhum. Mas meu avô diz que pode senti-lo. E como pode senti-lo. Hoje vou sair correndo assim que mamãe estacionar o carro. Quero ser o primeiro a chegar ao castelo feudal do meu avô. É que eu trouxe uma coisa para ele. Um presente digno de cavaleiro. Vovô estava sentado perto da janela esperando por nós. Logo, os seus pés se arrastando em pequenos passos em direção à porta de entrada. Depois ele para. Eu sei porque ele para. Entre a sala e o corredor da entrada, há um pequeno desnível perto da porta. Nunca reparei nisso antes. Vovô? Também não. Mas agora com essa grossa armadura, o desnível da soleira virou um obstáculo gigante. Depois da pausa, de repente ouço alguns passos rápidos. Sei que vovô ficou parada em pé, esperou, depois inclinou-se para a frente e afinal, com coragem jogou seu corpo todo sobre o desnível. Como não queria cair no chão, teve de brecar. Novamente, depois de atravessar a soleira da porta. Por isso, escutei os passos rápidos. Esse truque do meu avô de jogar o corpo é muito bom, pois ajuda a superar obstáculos em condições normais. Com a sua imobilizante armadura de cavaleiro, ele não atravessaria a soleira da porta. Em sua vida de cavaleiro, meu avô teve de se acostumar com muitos truques. Finalmente, a porta da casa se abre. Quando vovô me vê, seus olhos brilham de alegria. Eu trouxe uma coisa para você. Grito e depois sorrio. Veja, fui eu mesmo que fiz. Eu seguro o seu presente abaixo do nariz. É um escudo de cavaleiro. Eu e o papai recortamos e pintamos o escudo juntos. Vovô, fica admirado. É para você levar sempre com você por onde for. Digo alegremente. Ele vai protegê-lo porque agora você é um cavaleiro de verdade. Meu avô confirmou com a cabeça e sorri. Obrigado, Jonas. Eu realmente poderei fazer bom uso dele. Dizem voz baixa com sua linguagem confusa. Vovô, pede a mamãe que coloque o escudo sobre a grande comanda bem no meio. De modo que possa vê-lo de qualquer lugar da sala. Ele não conseguiria fazer isso também, pois seus braços e mãos tremem demais. Tremem mesmo quando o vovô está sentado bem tranquilo. Infelizmente, é isso que acontece com quem sofre da doença do cavaleiro. É por isso que meu avô não consegue mais fazer muita coisa. As pessoas precisam ajudá-lo o tempo todo. Então, os ajudantes vêm várias vezes ao dia buscá-lo para comer e fazem tudo o que a vovô deveria fazer. Porque se ele parafizesse, deixaria quase tudo cair. Ele não consegue mais se movimentar como gostaria. É por isso que também chama a doença do vovô de doença do tremor. Por causa dessa doença do cavaleiro e do tremor, o vovô mandou reformar sua casa para transformá-la em um seguro castelo. Feudal. Agora, corrimão nas paredes e alças de apoio por toda parte. Com a desagradável armadura, ele não para de tropeçar. Então, é preciso ter algum lugar onde se assegurar para não tropeçar o tempo todo. O vovô também mandou guardar todos os tapetes. Outras que estavam no chão também foram retiradas para evitar que meu avô caísse sobre eles. O banheiro tem agora um piso antiderrapante. E todos os cantos e quina dos móveis estão protegidos. Se o cavaleiro não for muito prudente, pode se ferir em toda parte. Nunca sabe onde. Também foi por isso que fiz o escudo, para protegê-lo. Mesmo com todos esses cuidados, o corpo do meu avô está cheio de manchas roxas. Pobre vovô, a vida de cavaleiro às vezes é bem dura. Quando observo bem meu avô, vejo que seu braço direito treme muito mais que o esquelo. A perna direita também. Vovô me explica. Essa doença do cavaleiro é sempre assim. Ela começa de um lado e só depois ela vai também para o resto do corpo. Mas o tremor vai ficando cada vez mais forte do lado que começou. Ah, então é assim? Eu confirmo com a cabeça. Depois me lembro ainda de outra coisa. Que acho estranha e pergunto ao vovô. Por que é que às vezes você simplesmente para e não anda mais? Mesmo quando não está tremendo tanto assim. Sabe de uma coisa? Vez ou outra como se... Sinto como se a coraça ficasse cada vez mais e mais estreita à minha volta. Tão estreita que não consigo me movimentar. De jeito nenhum. É assim como se eu de repente ficasse congelado. Eu como se meus pés congelados ficassem presos ao chão. Você entende? Não, não entendo bem. Meu avô se sente congelado? Então você às vezes é um cavaleiro da era do gelo? Vovô ria e confirma com a cabeça. E diz. Isso mesmo. Exatamente isso. Às vezes sou um cavaleiro da era do gelo. A risada do vovô é uma risada que mal pode se ver. Porque a doença do cavaleiro espalhou-se pelo seu corpo todo, inclusive pelo seu rosto. É como se também aí ele usasse uma pesada armadura. Ele mal pode mover o rosto ou conversar em voz alta. Às vezes ainda consegue mexer os cantos da boca. Mas bem pouquinho. Só é possível ver isso se observarmos bem. Parece que ele usa uma máscara. Uma máscara praticamente móvel. Às vezes esqueço que meu avô também não consegue mais mexer o rosto direito. Por exemplo, hoje enquanto mamãe fazia comida, eu contava a ele que ontem na escola troquei de sapatos com a Nara e depois andei o tempo todo pela cidade de sandálias cor-de-rosa de menina. E nem percebi. Por que você não ri, vovô? Você não achou nem um pouco engraçado? Eu perguntei a ele desapontado. Mas é claro que eu ri, meu querido Jonas. Eu ri aqui dentro de mim. Vovô cochichou para mim com suas palavras confusas e quase incompreensíveis. E lentamente com seu braço trêmulo mostrou o seu peito. Talvez possa não parecer. Mas achei a história dos sapatos cor-de-rosa realmente muito engraçada. Sinceramente. Então, fiquei contente. Porque quando olhei em seus olhos, vi que eles realmente sorriam. É que agora os olhos do meu avô normalmente não sorrirem mais. Normalmente seus olhos parecem bem infelizes. Acho que qualquer um pode entender isso. Deve ser muito chato não conseguir tirar a armadura de cavaleiro de jeito nenhum. Às vezes a gente pode não querer mais brincar de cavaleiro. Talvez a gente prefira ser um carro de corrida ou um leão selvagem. Ou até mesmo subir em uma casa na árvore. Meu avô, por exemplo, certamente gostaria de rimar de novo. É que antigamente ele fazia parte de um clube de remo. E com seu barco atravessava velozmente as águas. Mas agora vovô diz que só pode ser um cavaleiro muito, muito lento e muito, muito prudente. E muitas vezes ele acha isso bem triste. Tão triste que às vezes ele simplesmente se sente em seu quarto e não tem mais nenhuma vontade de descer de lá. Como vovô movimenta muito mal seus músculos, muito mal, também é difícil entender o que ele fala. As outras pessoas geralmente não compreendem. Acho que ainda é possível entendê-lo muito bem. Sim, é preciso apenas dar um tempo e prestar bastante atenção. Mas muitas pessoas provavelmente não querem dar esse tempo, é só prestar bem atenção. Então entende errado o que vovô diz. Por isso é comum haver muitos mal entendidos. Ou depois de um tempo elas preferem conversar com outra pessoa que consiga falar mais rápido. Isso também deixa meu avô muito triste. Tão triste que às vezes ele não tenta mais conversar de jeito nenhum. Quando meu avô fica assim, zangado e triste, ele suspira bem alto e diz que a vida de um cavaleiro é assim mesmo. Que ele costuma ficar muito isolado em seu castelo feudal, porque o castelo é grande, vazio e frio. E é difícil para um cavaleiro em sua pesada armadura percorrer o longo caminho para sair do castelo e ir em direção a outras pessoas. Eu posso entender isso. Ah, mas o avô pode ficar contente porque no fim de semana geralmente estou lá. Se ele estiver triste e isolado, simplesmente entro correndo em seu quarto para animá-lo. Isso não é nem um pouco difícil, porque no fundo meu avô é um cara muito divertido. Às vezes leio para ele um livro ilustrado. Isso posso fazer muito bem, mesmo que ainda não saiba ler. Conto a ele o que está acontecendo nas ilustrações. Isso é quase tão bom quanto ler o que está escrito. O povo adora e depois de um tempo já parece muito mais contente. Mas eu gosto de ajudá-lo. Acho isso divertido. Antigamente era meu avô que lia livros ilustrados para mim. Agora sou eu que leio para ele. E também eu ajudo em muitas coisas que ele não consegue mais fazer sozinho. Por exemplo, eu ajudo a botar o paletó ou ligar o rádio na tomada. Ou tirar a salsicha da embalagem e colocá-la no pão. E muitas outras coisas. Em geral, são coisas que um dia meu avô me ensinou a fazer. Como amarrar o cadarço dos sapatos. Antes eu não conseguia fazer isso. Mas agora eu posso fazê-lo espantosamente bem. Agora a vovó também não consegue mais fazer algo tão complicado nesses próprios sapatos. Suas mãos tremem demais. Mas eu gosto de ajudá-lo. Isso me dá prazer. Às vezes o vovô e eu também sentamos juntos na frente do computador e olhamos algumas coisas. É que ele ainda consegue manejar muito bem o mouse. E quando começa a não dar mais tão certo, eu ajudo nisso também. Hoje, durante o almoço, vovô ficou olhando sem parar para o escudo de cavaleiro que eu trouxe. Ele segurava no ar o seu garfo, que tremia tanto quanto o seu braço inteiro. E sorria. Também sorri. Eu me alegro que meu avô esteja contente. Depois de um tempo, como vovô não havia comido nada, mamãe perguntou. Senhor, precisa de ajuda? É que ele não consegue levar o garfo à boca, com seu braço tremendo. Toda vez que ele tenta fazer isso, só consegue espetar o garfo na bochecha de um lado ou de outro. Mamãe retira o garfo da mão do vovô, com delicadeza, e começa a dar de comer a ele. Como se fosse uma criança pequena. Agora sim, a comida chega à sua boca. Mas ele não sorri, ao contrário. Ele olha furioso para a mamãe. E depois simplesmente fecha a boca. Mamãe, suspira. Eu sei porque meu avô olhou tão furioso para a minha mãe. Ele não quer que eu veja o sendo alimentado como um bebê. Eu entro embaraçoso para ele. Afinal, ele é um adulto. Ele não é uma criança de colo. Compreendo que ele não gosta disso, mas acho muito natural. Quando a gente tem uma doença, é assim mesmo. Se o papai ficar muito doente, a mamãe também dá de comer a ele. E se a mamãe ficar doente, o papai dá de comer a ela. Digo isso ao vovô, então ele olha um pouquinho menos furioso. E a mamãe pode continuar o ajudando durante a refeição. Apesar disso, ainda leva muito tempo até que meu avô termine de comer. Por isso a boca também tem a doença do cavaleiro. Ele só consegue mastigar muito devagar. Fico contente que meu avô tenha me explicado também como é a sua doença. Senão eu não saberia de jeito nenhum o que acontece com ele. Eu seria tão tolo como algumas pessoas que acham que não podem conversar com meu avô de jeito nenhum. É que às vezes ele precisa de um pouco mais de tempo do que antes para responder ou entender. Mas isso não quer dizer que ele não compreenda a conversa das pessoas. Quer dizer apenas que a sua doença do cavaleiro deixou mais lento em praticamente tudo. Lento, mas não tonto. Meu avô é tão esperto e divertido quanto antes da doença do cavaleiro. Só que muito, muito mais lento. Outro dia, a mamãe me disse que essa doença não se chama doença do tremor ou do cavaleiro. Ela explicou que se chama doença de Parkinson porque o primeiro médico que a descreveu detalhadamente em um ensaio científico há mais de 200 anos se chamava James Parkinson. Naquela época, o Dr. Parkinson chamou a doença de paralisia aditante. Por causa dos tremores, as pessoas pareciam estar sendo sacudidas o tempo todo. Mas a mamãe me disse que a doença de Parkinson já existia há muito tempo. Não só a partir do momento que o Dr. Parkinson escreveu algo sobre ela. Essa doença já afeta as pessoas há mais de mil anos. Para mim, o nome da doença da vovó não faz a menor diferença. Acho isso importante entender o que acontece com ele. Ele me explica bem. Acho que é muito difícil para o meu avô viver com essa doença do cavaleiro e do tremor. Não importa como ela se chama de fato. Para o vovô, tudo agora é mais diferente. Nada mais é simples e fácil como antes. Tendo a refletir muito sobre isso. Lê também sobre algo que ele disse. Que como cavaleiro, é muito fácil ficar isolado. Por sorte, vovô agora pelo menos já tem um escudo de cavaleiro que fica sobre a cômoda e toma conta dele. Depois do almoço, fui engatinhando até o sofá. Dei-lhe um beijo e disse. Ih vovô, sabe de uma coisa? Eu agora amo você mais, mais e mais. Então vovô sorriu de novo a seu sorriso de cavaleiro bem misterioso, sutil e pequeno. E eu fico incrivelmente contente por ter uma vovô tão maravilhoso. Bom, esse foi o fim da história. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.